Meu nome é Santi e eu sou machista. Porque tomaram a decisão de avançar para um novo conceito do que significa ser homem. Como foi que viemos parar aqui, cara? E eu é que sei. E você é um neonostálgico. O que é isso? Nada, ele aprendeu quatro palavras e tá aí dando palestra. Todos nós somos machistas. Foi nessa cultura que fomos criados. Minha masculinidade não é desconstruída. Vamos abrir a relação pra gente poder transar com outras pessoas. Eu... posso pensar pelo menos? A masculinidade tradicional nos deixa infelizes. Tá me mandando embora. Elas nos chamam de teto de cristal. Como temos que nos sentir diante dessa nova situação? Você fez um match no Tinder? Não, eu não tenho isso. Não tenho Tinder. Agora tem. Marcar encontros online? Coisa de fracassado. 40 a 15. Porra, irmão. É um privilégio ser um homem ou tem a libido de uma alcaxofra? Você sabe o que é um sexista? Bom... Isso. De repente, tudo é patriarcal. Vocês declararam guerra ao cromossomo Y. Ah, isso é um foguete. Claro, pra ele ser lançado. As coisas estão mudando. Se vocês não gostam, foda-se. O teto de cristal quebrou e caiu em cima de mim. O que é ser o homem? Isso é cada vez menos claro. Eu vou pôr uma música pra animar. O que vocês querem ouvir, Lôs Rodrigues? Lôs Planetas. Rosalia. Rosalia? Sai do carro. — É uma música. E a música. O que é isso? É uma música. A CIDADE NO BRASIL